O Ferroviário de Maputo sagrou-se na noite de ontem campeão nacional de basquetebol em senhores masculinos ao derrotar o seu homônimo da Beira por 82-75. Pavilhão do Ferroviário da Beira completamente lotado com o público a puxar pela equipa da casa. Mas ainda assim, desde o primeiro minuto do embate, os locomotivas da capital do país mostraram-se superior em relação aos pupilos de Nazir Salé. O Ferroviário de Maputo dominou durante os primeiros três períodos, chegando a uma margem de 15 pontos de diferença. Mas o quarto e o quinto período foram impróprios para os cardíacos. O público vibrou puxando pela equipa da casa. E como não podia deixar de ser, os treinados por Nazir Salé acreditaram e por um pouco viravam o resultado. Ivan Machava, do Ferroviário da Beira, fez dois lançamentos triplos, chegando à marca de 70-69, a melhor para os visitantes. Os treinados por Milagre e Macome reorganizaram o jogo e contrariaram a extensão dos donos da casa, fixando o resultado final em 82-75 e confirma deste modo o Ferroviário de Maputo como campeão nacional de basquetebol em sérios masculinos na edição de 2018. Foi uma vitória convincente e retumbante sobre o campeão nacional. E quando se faz numa competição como esta, quatro vitórias, quatro jogos contra o campeão nacional e quatro vitórias, é sinal de que o trabalho foi muito bem feito. Temos algumas dificuldades em termos defensivos, não conseguimos realmente dar aquele contributo que tem sido e há que realmente pensar, ter a cabeça erguida e continuar a trabalhar. Agora há que realmente pôr a mão na consciência, melhorar drasticamente aquilo que esteve errado e de certeza que vamos continuar com a cabeça erguida e pensar nos próximos desafios. A cerimônia de entrega de taças, medalhas e valores monetários contou com a presença de diversas individualidades. A zona centro precisa de mais competição. Foi que nós podemos constatar que a equipa de ferroviário da Beira ressentiu-se de uma fraca competição a nível do centro. É preciso melhorarmos, é preciso incentivarmos que mais equipas compitam na zona centro para nós melhorarmos. Já temos infraestruturas, temos este campo que é magnífico, é preciso que hajam mais equipes a fortalecer, mais intercâmbios e quem sabe, se calhar as provas africanas também nos irão dar alguma motivação para crescer. Para além de troféus, o campeão e o vice-campeão receberam cheques no valor de 300 e 200 mil meticais respectivamente. Foi ainda premiado o melhor jogador, o melhor marcador, o melhor triplista e o melhor ressaltador.